Música Entra no movimento, galera vamos virar Vamos curtindo essa onda, ninguém pode negar Todo mundo vai cantando, todo mundo vai tocando, todo mundo vai dançando e rebolando sem parar E quando for a alegria vai chegar, todo mundo vai dançar A vida vai brilhar, quando o mundo conquistar Todo o samba do Brasil é trono O samba do Brasil é sensacional O samba do Brasil é mundial O samba do Brasil é fenomenal O samba do Brasil O samba do Brasil é sensacional O samba do Brasil é sensacional O samba do Brasil é sensacional Música 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 Samba do Brasil La colla a Casas Noves celebrant la seva fantàstica coreografia. I nosaltres ens preparem per molt breument donar pas a les colles independents. Samba do Brasil 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 Samba do Brasil